Boa tarde pessoal, pessoal, vamos pulverizar, ó, ó, esse produto aqui pessoal, ó, mosca branca e tripes, pra virose, vaquinha, pega tudo os bichos, esse aqui pessoal, preventivo, oídio e míldio, preventivo, esse aqui, pra míldio e oi também, preventivo e podridão, esse aqui, regulador de pH, esse aqui, pra broca e traça, esse aqui, foliar, boro, pra me dar a casa bobrinha defeitosa pessoal, eu ia passar calça mesmo, acabou, mas eu uso calça também junto, Então pessoal, ó, esse aqui é concentrado, eu ponho 20 ml, 20 ml de boro em 20 litros, esse aqui pra broca e traça, eu ponho 20 ml em 20 litros, esse aqui, regulador de pH, 10 ml em 20 litros, esse aqui, eu ponho 25 gramas, que é pra míldio e oi também, preventivo, Esse aqui, 70 a 80 gramas por 20 litros, eu ponho preventivo também, e esse aqui pessoal, de 5 a 10 gramas por 20 litros, depende aí da infestação aí, beleza? Então é isso aí pessoal, o bobrinho tá limpo, ó, não tem nada, não tem doença, não tem nada, filé, aí ó, ó, foi, limpinho, ó, não tem oídio pessoal, ó, que beleza, ó, as abobrinhas, Vai pra terceira semana, colhendo, ó, o gecá tá forte ainda, hein, ó, o gecá tá forte, olha pra vocês verem, cheio de abobrinhas, Ó, segundo adubação de abertura, já, eu faço adubação cada 15 dias, viu pessoal, é isso aí, Pessoal, então, fiquem só com Deus aí, quem não for inscrito, inscreve no canal aí, dá um joinha no vídeo, se gostou, ajuda a gente aí, viu pessoal, Vou postar mais vídeos, ativa o sininho de notificação também, então vocês não recebem o vídeo, o YouTube não envia o vídeo aí que eu vou postar, beleza? Vai ter mais vídeos, eu vou fazer um vídeo só pulverizando, viu pessoal, eu vou gravar separado, depois eu mando, Beleza? Fiquem todos com Deus aí, um abraço, meu nome é Edivaldo, pra quem não me conhece, valeu, tchau, obrigado.